Como criar suas pranchas aqui dentro do CorelDRAW Nessa aula eu vou ensinar a vocês como criar e formatar as suas próprias pranchas pra você estar podendo inserir seus projetos, entre outras coisas aqui no CorelDRAW Então vamos lá Se você reparar aqui do lado, eu já fiz algumas pranchas aqui pra mostrar a vocês É uma prancha que eu normalmente uso, eu gosto muito de usar Que é esse carimbo aqui, que eu vou estar mostrando a vocês como é que a gente faz do zero Então vamos lá Primeiro de tudo, a gente vem com a ferramenta retângulo Cria o nosso retângulo sem se importar com as medidas E agora a gente vem aqui e coloca 42 de largura por 29,7 de altura E agora a gente já criou aqui o tamanho da nossa folha, que é o tamanho da folha 3 padrão E agora a gente vai clicar na tecla P pra centralizar ele ao documento E agora a gente copiou aqui e fez uma cópia da nossa folha, da nossa prancha E agora a gente vai fazer as bordas aqui da nossa prancha Então vamos lá Bom, primeiro a gente vai colocar aqui nas medidas 27,7 Pois agora ele criou as bordas de 1 centímetro aqui em cima e embaixo E aqui na nossa largura a gente vai colocar 40 centímetros Mas aí a gente tem que ter aqui na esquerda uma borda com 1 centímetro e meio a mais Então o que a gente faz? A gente vai selecionar aqui o nosso retângulo interno E vai colocar ele em 38,5 E agora a gente fez aqui a nossa borda E agora a gente vai estar fazendo aqui, vou dar um pulo do gato a vocês A gente vai estar selecionando aqui os nossos dois elementos, os nossos retângulos Vai clicar com o botão direito do mouse E vir aqui em bloquear objeto Isso vai permitir com que, não importa o que eu faça, esse objeto aqui vai estar bloqueado E eu não vou poder estar movendo ele Então agora a gente vai fazer o nosso carimbo Que eu vou estar mostrando aqui a vocês Esse carimbo aqui eu utilizo para fazer meus projetos em trabalho Então eu coloco aqui a minha marca Coloco o título do que vai ser o projeto Pode ser um projeto de interiores, um projeto arquitetônico Um projeto residencial, comercial e por aí vai Vai depender do tipo de projeto que você vai pegar Aqui eu coloco o título do que vai ser o projeto Então aqui no caso seria uma reforma de uma sala com cozinha integrada Aqui eu coloco o meu nome e o meu CPF Aqui eu coloco o nome da prancha Pode ser planta baixa de elétrica, planta baixa de iluminação De layout e por aí vai Aqui eu coloco o nome do escritório Aqui no caso o nome é fictício Aqui eu coloco o nome do meu cliente Aqui eu coloco a escala da prancha E aqui eu coloco o número da prancha Então aqui vocês podem ver que no total São seis pranchas e essa aqui seria a primeira Então aqui eu vou ajustar a escala Que está 1 para 50 Na verdade é 1 para 100 Vou ajustar Como a gente pode estar fazendo aqui esse carimbo É muito simples Vamos utilizar basicamente a ferramenta de retângulo E a ferramenta de texto Então eu vou bloquear aqui Para a gente poder estar decalcando aqui por cima Para fazer mais rápido Vou bloquear o meu objeto E agora eu vou poder decalcar ele normalmente Então a gente primeiro vai fazer o nosso retângulo aqui Que é o espaço da nossa marca Depois o retângulo aqui do título E o retângulo do tipo de projeto que a gente vai fazer Aqui eu vou colocar o retângulo do responsável E aqui o retângulo da prancha Agora eu vou colocar o espaço aqui Do nome do escritório O espaço do meu cliente E o espaço da minha escala E por último eu vou colocar Aqui o espaço da minha prancha E pronto Agora a gente tem aqui as nossas formas Vamos agora selecioná-las E movê-las aqui Para a nossa nova prancha Lembrando que eu vou estar disponibilizando Esse arquivo aqui para vocês Para vocês terem como referencial E criar a própria prancha de vocês Uhul! Então agora a gente vai agrupar E uma dica aqui agora Que é como se o Corel Ele funciona como AutoCAD Tendo um tipo de Snap Digamos assim um imã Que ele funciona da seguinte maneira Se eu quero por exemplo Colocar esse meu carimbo Exatamente aqui nesse canto Basta eu vir aqui na ponta E vocês vão ver que ele vai aparecer ali Nomezinho nó E agora A gente vai estar dando menos um aqui Vamos aqui no nó E colocar aqui na outra ponta Notem que ele apareceu ali nó também Então agora ele está exatamente colocado aqui Na nossa ponta Como se fosse um Snap do AutoCAD Então agora eu vou Bloquear também Esse espaço E agora A gente pode criar o texto aqui da gente Essa ferramenta de bloquear serve muito porque Quando aqui estamos editando nosso texto Sem querer nós podemos clicar aqui no retângulo E ele acaba atrapalhando a gente na hora de selecionar o texto Então a ferramenta de bloquear serve para nós facilitarmos aqui E produzirmos mais rapidamente O nosso carimbo da nossa prancha Então aqui basta a gente estar utilizando a ferramenta texto E criando aqui os nossos títulos Então primeiro começamos aqui Com Projeto de interiores Residencial E agora a gente pode estar modificando a fonte aqui Vindo nessa seta Eu gosto de colocar essa aqui Bank Gothic MD É uma fonte que eu normalmente utilizo muito E aqui a gente pode estar posicionando E fazendo o mesmo E depois é só a gente passar todo esse texto Aqui para o nosso carimbo E pronto A gente tem aqui a nossa prancha criada E agora eu vou ensinar a vocês Como a gente está desbloqueando rapidamente As nossas pranchas Para poder depois editar e escalonar elas Então primeiro de tudo A gente vai vir aqui em organizar Gerenciador de objetos E agora a gente abriu aqui O nosso gerenciador de objetos Aqui que está Nossas camadas Então eu vou vir aqui Selecionar todos os nossos objetos Que estão aqui E vocês podem ver que eles estão todos bloqueados Então A gente vai vir aqui Selecionar todos eles Lembrando que eu posso selecionar aqui Com a tecla CTRL E se eu quiser selecionar mais rapidamente É só clicar aqui no primeiro Segurar a tecla SHIFT E clicar aqui no último E ele já vai selecionar todos aqui Mas como queremos apenas esses Então vamos desbloquear todos aqui Que são esses três Agora viemos aqui com o botão direito E desbloquear o objeto E pronto Agora a gente pode estar movendo aqui Nossa prancha Para onde quisermos E editá-la Então Vindo aqui para as nossas pranchas Notem que tem duas aqui Eu coloquei também o modelo De faculdade Caso você esteja na faculdade Queira fazer o seu carimbo Não difere muito da outra Apenas algumas coisas Aqui eu botei a disciplina Que é projeto assistencial Aqui eu coloquei o meu nome Só que aqui No espaço abaixo Eu tenho minha matrícula Aqui a planta baixa Layout Normal O título da prancha Aqui eu botei a instituição A faculdade que eu estudo Que aqui no caso é a Unibra Aqui eu coloquei o cliente Mas você pode colocar também O professor Aqui a escala E aqui o número da prancha Então eu vou deixar Esses dois modelos aqui Para vocês Para vocês estarem acessando E tendo como referência Ao criar a prancha de vocês Então vamos deletar Esse aqui Vamos apenas usar Esse nosso Essa nossa prancha aqui E como é que eu posso Estar escalonando ela De forma que ela fique Mais organizada Então a gente pode ter aqui Várias pranchas E deixar ela já Na escala pronta E depois é só A gente inserir Os nossos projetos Então vamos lá Primeiro vamos selecionar Todos aqui Notem que Eles fazem parte Desse daqui E notem que aqui Temos alguns elementos Bloqueados Então vamos selecionar Todos aqui E desbloqueá-los E agora a gente pode Estar usando eles Normalmente de novo Então agora vamos Selecionar todos eles Vamos dar um Ctrl C e Ctrl V Para copiá-los E agora a gente Coloca eles aqui do lado E como é que eu posso Estar escalonando? Eu ensinei a vocês Na última aula É muito simples Vamos aqui Tirar esse título Selecionar todos E agora Vamos colocar aqui Nas medidas Asterisco 0,75 Asterisco 0,75 E agora Eles estão Na prancha De 1 Para 75 Então notem aqui Que ele já ficou menor Do que a outra prancha Que estava na escala De 1 para 100 E a gente pode estar Fazendo isso Com os outros indiantes Lembrando que a gente Tem que fazer isso Apenas com A nossa prancha original Então a gente vai copiar De novo Nossa prancha original Vai mover para cá E vai agora Colocar Asterisco 0,5 Asterisco 0,5 E agora Nós transformamos Nossa prancha Em uma escala De 1 para 50 Então No final dessa aula Você pode estar aqui Baixando o nosso arquivo Eu vou estar disponibilizando Diversas pranchas Nas escalas diferentes Para você já estar Se baseando aí Para você já ter As pranchas prontas Então Na próxima aula Eu vou ensinar a vocês Como a gente pode estar Inserindo nossos projetos Aqui dentro Nas nossas pranchas Então Te espero na próxima aula E até mais